Olá, povo da poesia, tudo bem com vocês? Mais um encontro com a poesia de Helena Ferreira do seu livro Um Poema para Helena, publicada pela editora Crivo. E para hoje eu separei um poema da Helena que se chama Por Trás dos Meus Olhos. E neste poema a Helena nos escreveu o seguinte Meu olhar distraído enxerga muito além De quem vive observando descaradamente as coisas gigantescas da vida Fixo o olhar numa estrela e seu brilho ilumina minha alma Crio um universo dentro do horizonte Mergulho numa brisa pura que só quem vive devagar consegue sentir Já tive pressa, já tive ódio Mas consegui me recompor Voltei às origens da terra Resgatei o amor Fiz as pazes com o perdão E me apaixonei por cada amanhecer Levo assim a vida Calada, devagar, buscando paz Trago no olhar visões, lembranças, sonhos, esperança Muita esperança De que todos também possam algum dia Retornar ao início Voltar às origens do amor Por trás dos meus olhos Mais um poema De Helena Ferreira Vale a pena ler Fiquem bem E até o nosso próximo encontro